Marketplace não é para você ver brand. Se você tem uma marca, você posiciona melhor. Mas se você não tem marca, você não vai fazer brand. Mas você vai vender. É um canal que traz tráfego. E aí, cara, o primeiro tráfego que você traz é preço, cara. A internet é preço, cara. O que você faz ali é... Você busca ali um comparador de pessoas, vai no Google, busca ali. Com certeza aparece o cara que está pagando mais pela exposição. Então, o cara que tem o menor preço. O cara que tem mais tráfego, né? Ou seja, mais clique, mais não sei o que. Os próprios sites, os próprios marketplace já tem seus algoritmos dentro das plataformas. Porque o cara, o robôzinho lá, impulsiona quem? Quem está sendo mais clicado, quem está sendo mais vendido, quem tem o menor preço, quem tem o menor preço de frete. Cara, assim, são várias variáveis que põem o cara na cara do Google. Então, é isso, né? Você dá um empurrãozinho ali e depois o produto vai. Então, se caracterizou dessa coisa de que, cara, marketplace é preço. Não, não é preço. Mas, lógico, entra numa disputa de preço maior porque o cara tem ali um comparador de preço digital que antes ele não tinha. No offline, o cara é para poder comparar preço. O cara tem que ir de uma loja para outra. Ela tem que sair do centro e lá na Pau Sexta. E quando o cara se preocupa só com isso. Mas, por exemplo, eu não consigo comparar produto da mesma forma que eu comparo no físico, né? Sem dúvida. E aí, lá no marketplace, o cara briga por preço mesmo e é preço e pronto. Agora, quando eu falar... Às vezes eu vou... Essa pode ser uma grande dificuldade, né? Eu coloco lá, sei lá, a gente está falando de sapato. Eu coloco um de couro e coloco um sintético. E aí, o sintético é mais barato. Provavelmente, ele vai encaixar, vai vender, vai impulsionar, vai acontecer mais do que um de couro. A gente chama isso de justificar, né? Como é que você vai justificar para o consumidor digital... Como que ele vai enxergar que vale a pena se levar o outro, embora ele seja mais caro, ele tem mais qualidade. A gente respira calçado, né? Mas o consumidor, afinal, às vezes não vê. Eu acabei ficando enjoado com essa coisa de eu pego um sapato na vitrine e vou olhar e falar, pode ter um defeito aqui. Olha, cheira, mexe, dobra, né? Mas o consumidor normal não tem isso. Faz coisas que não tem seu laboratório. O cara olha a beleza no calçado. E também é uma outra inversão, né? Porque em uma loja física, eu já ouvi de muitos clientes nossos, assim, Ah, o cara quando coloca o meu sapato no pé, ele nunca mais compra de outra marca. Aí eu sempre falo o seguinte, que acontece na marketplace tanto quanto na loja virtual própria, né? Tá, e antes dele colocar o produto no pé, como é que você vai encantar ele para que ele decida comprar o seu? Então, aí entra uma importância muito grande de conteúdo de foto, de vídeo, vídeo explicativo, tabela de medidas para evitar troca. Aí você tem uma série de ferramentas... Praticamente colocar o produto na mão do seu cliente sem ele estar pegando ele. Agora, vamos olhar outra visão. Agora vamos olhar outra visão, já assim, ó. Tem outra visão que é o seguinte, né? Tem muita gente que era nada, zero... Crescer é absurdo. Crescer é absurdo. Não, que virou uma marca. É, eu não discuto aqui a questão do... Eu acho que é um modelo de negócio incrível que funcionou e já está mais do que provado. Funciona para caramba. O que eu estou questionando aqui é... Para a galera que assiste a gente aqui e fala, Cara, eu tenho um produto, meu forte não é preço. Entra ou não entra no Marketplace? Entra. É isso que eu estou falando. E aí, de repente, o cara fica, mas lá é preço. Tá bom. Tem aqui um especialista falando. Foda-se, entra. Mete a cara. Eu vou justificar da seguinte forma para você. Pensa o seguinte. O cara tem um e-commerce próprio e está dentro do Marketplace, Netshoes da Vila. Se o cara é calçado, tem uma marca, tem um produto, está com receio de botar a marca dele lá. Vai para um especialista. Vai Netshoes, vai da Fit, não tem problema. Começa lá que você vai entender o que é o mercado. Imagina o consumidor final que não conhece você, mas sabe que você tem ali um produto bacana, ele quer comprar o seu produto. Eu vou te perguntar. Entre comprar na loja e-commerce próprio do cara e comprar numa Netshoes, você compraria onde o primeiro? A princípio, a Netshoes tem mais garantia que vai chegar. É isso. É isso que acontece. Credibilidade. É credibilidade. O cara primeiro vai comprar na Netshoes. O que ele conhece, porque exatamente vai garantir que ele vai receber. Enfim. Se não receber, eu consigo. A grande sacada é a primeira compra ele vai fazer na Netshoes. A segunda, talvez, ele venha no seu e-commerce. Mas você é o cara que faz a operação logística. Então, se você fizer uma boa operação logística, entregar para o cara do tempo, o consumidor hoje já sabe. Antes, inclusive, o consumidor final não sabia, nem ele sabia, que ele estava comprando um produto de um terceiro dentro da Netshoes. Hoje, todo mundo já sabe o que é o Marketplace, está comprando o consumidor final. Hoje, tem até escrito lá quem que vende. É, sempre teve, mas as pessoas não prestavam atenção. Sempre teve lá, vendido por não sei quem. Vendido, entregue por. Sempre teve. As pessoas não prestavam atenção. Hoje, para mim, isso é novidade. Hoje, presta mais atenção. Só que hoje, as pessoas sabem que, quando você compra no Marketplace, vendido, entregue por fulano, sabe que é o fulano que está entregando. Então, se você faz bem, entrega rápido, chega ali na embalagem legal, produto bom, acabou. A próxima vez, ele vai em você. É uma grande chance o cara voltar e comprar aqui com você. Igual ao iFood, gente. Você compra um restaurante japonês no iFood, sempre vem o telefone deles na embalagem. Você está cagoetando no restaurante? Vai dar pior. Não, não. Todos eles, cara. E aí você olha. Marketplace, você não pode fazer isso. Tendo um contrato, você não pode ir lá, botar um folheto dentro da caixa. Você não pode falar, compra de mim na próxima. Você não pode, exatamente. Você não pode trazer o cara para a sua compra. Mas, cara, eu acho que nem precisa. Mas é natural. É natural. É natural. É natural. Obrigado.